Conversa com o meu povo Estamos na Semana da Família Semana Nacional da Família promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Com a participação de todas as arquidioceses, dioceses e prelazias No desejo de oferecer elementos para a vivência da família Em todos os seus modos de se realizar As famílias que estão bem equilibradas As famílias que têm alguma dificuldade É importante que todas elas sintam de nossa parte Uma palavra importante chamada acompanhamento E como tocamos anteriormente Na situação das pessoas que estão em segunda união Continuamos a reflexão a respeito deste assunto Um questionário que foi feito para o sínodo dos bispos Houve uma afirmação muito bonita no sínodo extraordinário De que aconteceu uma viragem Uma mudança pastoral que deve ser levada adiante, aprofundada Evitando-se começar do zero No caminho já iniciado Pelo processo de reflexão do sínodo dos bispos Existem famílias feridas Separados, divorciados, não recasados Divorciados, recasados Famílias monoparentais Só o homem e a mulher que cuidam dos filhos E citando a Evangelha e Gaudium do Papa Francisco O texto do sínodo Fala da necessidade de incrementar A arte do acompanhamento Da proximidade com as diversas situações Esta é a palavra-chave Acompanhamento Muitas vezes queremos respostas prontas e rápidas Aos vários problemas Mas não temos a necessária paciência Para acompanhar as pessoas E verificar quais são os passos possíveis Em cada situação É bom observar algumas coisas Que nos ajudam a preparar o sínodo dos bispos Que vai se realizar em outubro A perspectiva do acompanhamento das pessoas Ou desenvolvimento de uma pastoral de proximidade Que aliás a pastoral familiar tem feito em nossa arquidiocese Deve nortear qualquer proposta Que venha sugerir mudanças no modo de agir A aplicação do direito canônico A doutrina da igreja sobre os divorciados e casados E também a ação pastoral cotidiana Se não fizermos isso Nós pretenderemos dar soluções Que vão no sentido contrário daquilo que nós procuramos Que é uma maior acolhida Mais humana Menos burocrática Segundo a misericórdia e a verdade Em relação a vida e a situação concreta Das pessoas do nosso tempo O Papa Francisco Ainda em 7 de dezembro de 2014 Afirmou No caso dos divorciados e os recasados Colocamos-nos O que podemos fazer Para eles? Que porta pode ser aberta para eles? E foi uma inquietação pastoral Muitas pessoas acham que a resposta tem que ser Então vamos dar a comunhão a essas pessoas Isso não é uma solução Só isso não é a solução A solução é a integração dessas pessoas Ainda que objetivamente elas não possam receber a absolução sacramental na penitência E nem possam se aproximar da mesa da comunhão Esta pedida mudança pastoral Pede Uma experiência profunda De caridade criativa Em vista de uma ação pastoral com relação às famílias De uma forma mais consciente E mais consequente em relação à vida dos divorciados Recasados no seio da igreja Se evoca a necessidade De assumir a realidade Do aumento do número de divorciados no mundo A ênfase dada ao aumento do número dos divorciados recasados no mundo Tem no entanto Escurecido a compreensão De uma outra realidade Que são as uniões chamadas consensuais No Brasil em torno de 36% da população de casais Unidos somente no civil 17% casados no civil e no religioso 42% de famílias monoparentais Só o homem ou a mulher São 7 milhões de lares No universo de 57 milhões de lares no Brasil Esta quantidade de lares é igual Se não for maior Ao número de lares no Brasil em segunda união Segundo dados do IBGE Segundo esses dados Não só no Brasil Mas em outras partes do mundo Se começa a falar de declínio do número de divorciados recasados Algo que se constatará com muito mais profundidade Daqui a 10 anos Portanto Dar ênfase A situação dos divorciados recasados É realismo Mas somente até certo ponto Porque hoje Há um número muito grande Muito significativo de pessoas Não tem qualquer vínculo É uma união apenas consensual Então não houve divórcio Para ter um segundo casamento Embora essa comparação em números Não tire a responsabilidade da igreja Se debruçar com mais caridade Sobre a situação dos casais em nova união Ela revela um certo desequilíbrio Para não dizer grande disparidade de atitude Na proposta de algumas pessoas Inclusive de dentro da igreja Até teólogos, pastoralistas Leigos que se preocupam Com uma mudança na igreja A fim de que ela seja mais misericordiosa Pois negligenciam Não só os divorciados não recasados Mas também as uniões consensuais E as famílias chamadas monoparentais Para as quais pouco ou nada é feito Na ação pastoral Enquanto, sobretudo no Brasil Nós temos muitas atividades Muitas ajudas Oferecidas Como Nosso caso aqui Esses grupos Chamados grupos Bom Pastor De atenção Aos recasados Numa segunda união E graças a Deus Estão encontrando Uma atitude De bastante compreensão De bastante caridade Da parte de nossas paróquias A chamada Ousadia Que se pretende Na ação pastoral da igreja Para com os casais De segunda união Deveria também Motivar a ação da igreja Em relação a essas E outras situações Ademais Esta ousadia E criatividade Já poderiam estar atuantes De vários modos Ainda que sem o acesso Aos sacramentos Da Eucaristia E da penitência Sem que se fira A mensagem De indissolubilidade Do matrimônio Por exemplo Muitas vezes As pessoas Podiam encontrar A bênção pessoal Não uma simulação De casamento Uma bênção pessoal Para quem não pode Receber a Eucaristia Alguns lugares Eu já tenho encontrado E tenho feito isso Que as pessoas Depois da comunhão Aqueles que tem Algum motivo E que não podem Se casar Se aproximam E recebem A imposição das mãos A bênção Porque não podem Comungar O que não significa Que estamos dando Para essas pessoas O sacramento Do matrimônio Mas expressa Que esses casais São acolhidos Na comunidade Para receber Individualmente Uma bênção Do ministro ordenado Por experiência Tal gesto Eu tenho visto isso Na minha prática Faz uma grande Diferença positiva O Papa Emérito Bento XVI Fez menção Positiva A essa prática Numa declaração Há pouco tempo A respeito Desse assunto Tão delicado Para estar atentos A essas situações De chamada Segunda União Nós precisamos Enxergar O quadro Que é mais amplo Eu tenho encontrado Uma quantidade Imensa De casais Com 20 25 30 50 60 anos De casados Que dão Um testemunho Impressionante Do valor Do sacramento Do matrimônio Ainda que nós Tenhamos uma atenção De uma delicadeza Imensa Com as situações Onde as pessoas Estão Num quadro Irregular Não podemos Nos esquecer Daqueles que A custa De muito Sacrifício De muita Dedicação De muita oração Tem mantido A fidelidade Ao sacramento Do matrimônio Então Enxergar O quadro Muito amplo E aqui A provocação Que faço Vamos verificar O que É possível Fazer Para pessoas Que estão Apenas Uma união Consensual Quer dizer As pessoas Começam Simplesmente A morar Juntas E não Buscam O sacramento Do matrimônio Como fazer Com essas Pessoas Como faremos Uma Vou usar a palavra Que nem sempre É muito adequada Como faremos Uma propaganda Do sacramento Do matrimônio Porque existe Uma ideia Absolutamente Errada Dizendo que A gente está Convivendo muito Bem Que se casar Acaba brigando Não é verdade Porque a graça De Deus A graça sacramental Não faz mal A ninguém Ao contrário Anima Estimula Suscita Crescimento E a graça Age na vida Das pessoas O que nós Eu como bispo Os meus padres Os diáconos A vida religiosa Você que me acompanha De casa Em que situação Você se encontra O que você pode fazer Pelos outros Que ajuda Você pode oferecer As outras pessoas As várias situações Humanas Que existem E que pedem Gritam Pela nossa presença Pelo nosso carinho E pela nossa caridade De qualquer maneira Valha desde já O seu olhar Em torno Da sua própria família Quais são as situações Que exigem Uma atenção De sua parte Valorize Esta união Importante Que foi O fundamento Da sua família O pai E a mãe Que vivem Longos anos Eu me lembro Da história Da minha família Meus pais Viveram 49 anos Quando faltavam Mais ou menos Um ano Para fazerem Bondas de ouro Meu pai Foi chamado Para junto De Deus 49 anos Desses 49 anos 18 anos Minha mãe Cuidou Do meu pai Porque ele teve Um derrame Ficou 18 anos Doente Eu dizia A ela Que se não fosse Por outros motivos Só Esta Dedicação Já faria Com que ela Estivesse no céu Ela morreu Alguns anos Depois dele E Viveu Essa dedicação Impressionante Da vida Muito significativa E muito bonita E nós Pudemos dar Muitas graças A Deus Histórias Semelhantes A essa Certamente Você conhece Na sua própria Família Ou em famílias Amigas Da sua própria Família Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimos Irmãos Caríssimas Irmãs Nesta Quinta-feira Nós nos Despedimos De Dom Teodoro No próximo Domingo Estaremos Em Ponta De Pedras Com muitas Pessoas Da Arquidiocese De Belém Que participarão Da Missa Que Vai Se seguir A posse Como Bispo Quadutor De Ponta De Pedras A nossa Gratidão Se manifestou Na missa Que celebramos No dia 8 de agosto Na Basílica De Nazaré Transmitida Esta Diocese Que ele Foi chamado A assumir Então nós Damos graças A Deus Hoje ele Viaja Para Ponta De Pedras E nós Queremos Louvar A nosso Senhor Por estes Quatro Anos Louvar Mais uma Vez Nesses Dias Em casa Era aquele Clima De mudança De arrumar As coisas Porque ele Muda de casa Agora Mas a Gratidão Da nossa Parte E esta Nossa oração De envio Para que ele Assuma Esta nova Missão Deus seja Louvado Pelo Ministério Exercido De forma Tão bonita Tão exemplar Por Dom Theodoro Durante esses Anos De Bispo Auxiliar Da Arquidiocese De Belém Deus acompanhe Dom Theodoro Quero comunicar Que No sábado Dia 15 De agosto Nós temos A missa Com o Ministério Do Acolitato Dos Candidatos Da Escola Diaconal Temos uma Mudança Pequena Por motivos Técnicos Lá Da Catedral A Santa Missa Das 19 Horas Do Sábado Dia 15 De agosto Com o Ministério Do Acolitato Dos candidatos Da Escola Diaconal Não será Na Catedral Mas na Igreja Do Carmo Aliás Que está Belíssima Como tantas Pessoas Sabem disso Está muito Bonita A Santa Missa Será transmitida Pela Nossa TV Nazaré Mas a Missa Será na Igreja Do Carmo E não Na Catedral Metropolitana De Belém Todos os candidatos Da Escola Diaconal Com seus familiares Saibam No próximo Sábado A Missa Foi transferida Da Catedral Para a Igreja Do Carmo Lá estaremos Juntos Com muita Alegria Eu estarei Agradecendo A Nosso Senhor Pelos 42 Anos De Ordenação Sacerdotal Que comemoro Também No próximo Sábado E darei O Ministério Diacólito Para esses 70 candidatos Da Escola Diaconal Que serão Ordenados Diáconos Na Vigília De Pentecostes Do ano De 2016 Portanto Eu peço A todos Que conheçam Esses nossos Candidatos Da Escola Diaconal Peço A senhores Padres Também Que comuniquem Afim De que todos Saibam Esta pequena Mudança Não muda Nada No horário Só a Celebração Da Santa Missa Será Não na Catedral Mas na Igreja Do Carmo Que é ali Pertinho Perguntas Que as pessoas Nos mandaram Luisa Silveira De Belém É permitida A adoração Santíssimo Durante a Missa Luisa O maior ato De adoração É a própria Missa Na Missa Acontece Um primeiro movimento Que é Do alto Para baixo De Deus Para nós Que é a salvação Que é oferecida É a graça Que nos vem Em Jesus Cristo E ali Em Cristo Nós elevamos Ao Pai O culto Perfeito Que é Pelo próprio Cristo Portanto A Santa Missa É o ato Mais perfeito De adoração Não é O tempo Que eu faço De adoração Que devo fazer E é muito importante No entanto A Missa Em si É o ato Mais perfeito De adoração A Igreja Diz assim Nós temos Nós temos Após Após a consagração Do pão O sacerdote Mostra A hóstia Consagrada E depois faz o mesmo Com o vinho Consagrado Aquele olhar E a genuflexão Que o padre faz E as pessoas Em silêncio Fazem aquele Brevíssimo Ato Que expressa O reconhecimento Da presença De Jesus Em corpo Sangue Alma Divindade Estaria Redondamente Errado Qualquer Sacerdote Em qualquer Lugar Que naquele Momento Parasse A Santa Missa E quem sabe Passar Pela Igreja Com o Santismo Sacramento Não é hora Para fazer isso Porque a oração Eucarística É um Todo Conjunto Que deve ser Concluída Depois Com o por Cristo E continuando Esse grande Ato de glorificação Do pai Por Cristo Com Cristo E em Cristo Sandra Eloisa Penedo De Belém Quantas vezes Se pode Comungar Por dia A norma Da igreja Diz assim Que se você Participa Uma segunda Vez Da missa Você pode Comungar Nessa segunda Vez Chama A iteração Da comunhão Você pode Comungar Uma segunda Missa Que você Participa Por exemplo Uma pessoa Que é ministro Ou ministra Da comunhão Ajuda Numa missa Depois deve Ajudar Na outra Missa Ela deve Também Receber A sagrada Comunhão Nessa Segunda Missa Vamos Vamos exagerar Para mostrar Como Há uma Atitude Que não Seria Adequada Uma pessoa Sair de uma Missa Para outra Ficar o dia Inteiro Comungando Então Essa Atitude Seria Totalmente Errada Mas Mas se você Tem motivo Para participar De uma Segunda Missa Então Aí você Pode E deve Comungar Benedita Clemente De Anarindeua A missa Assistida Pela TV Tem valor Sacramental Não A missa Exige A participação Direta E pessoal Mas Dom Alberto E as pessoas Enfermas As pessoas Enfermas Não tem A obrigação De ir A missa Justamente Porque estão Doentes E quantas Pessoas Com uma piedade Fora do comum Acompanham A transmissão Da santa missa Vamos dizer assim O preceito Para aquela Pessoa É assumir Bem a sua Enfermidade Alguém que está Com plena saúde E diz Eu vou ficar Em casa E assisto A missa Em casa E não vou Para a igreja Essa pessoa Não está Cumprindo O seu preceito Porque a igreja Pede É a presença Efetiva Na igreja A participação Na santa missa Então a missa Pela televisão Não substitui Portanto não tem O valor sacramental Tem o valor Devocional De acompanhamento E para os enfermos Então é uma benção Especial Porque escutam A palavra de Deus Elas se unem A aquela celebração Que a igreja realiza Então tudo isso Tem uma grande importância Por exemplo No sábado A missa Lá Na Igreja do Carmo A missa Com os ministérios De acólito Dos nossos candidatos Na escola Diaconal Essa missa Será transmitida Pela televisão Que alegria Quando eu sei Que tantas pessoas Em casa Participam Daquela celebração Mas justamente As pessoas piedosas Que participam Dessa celebração Que acompanham Certamente Elas se sentirão Convidadas Convocadas A no domingo Se dirigirem A igreja Para participar Efetivamente Da santa missa Esse é o caminho Que nós somos Chamados A percorrer Luiz Demóstenes De Belém Por que a igreja Não aceita O uso De preservativos Já que A contaminação Por doenças Sexualmente Transmissíveis Aumenta A cada ano Justamente Porque o método Dos preservativos Ele tem Feito o contrário Estimula As pessoas A uma vida Desregrada Do ponto de vista Sexual Não leva Ninguém A controlar Nada Não leva Ninguém A equilibrar Nada É um método Injusto Mentiroso Inclusive Porque Não existe Uma segurança Absoluta Nesses preservativos Sei que os governos Todos Federal Estaduais E municipais Fazem propaganda Fico muito Fico muito triste Fico muito triste Vou dizer uma coisa Que costumo repetir No carnaval Eu já perguntei A um grupo de pais Vocês ficam contentes Quando o seu filho Entra num espaço De carnaval E recebe ali Um abadá Com uma camiseta Com não sei o que Não sei o que E preservativo Você está Deixando que o seu filho Aprenda Uma iniciação sexual Irresponsável Mentirosa E os frutos Estão por aí Os frutos Com relação As enfermidades Os frutos Com relação A gravidez Precoce E os resultados São desastrosos Na vida Das pessoas Especialmente Da juventude A igreja Sabe o que Ela faz O caminho Para não pegar Doenças Sexualmente Transmitíveis Tem o nome Fidelidade E castidade José Carlos Maia Do comércio Em Belém Muitos de nós Católicos Temos outras Tendências religiosas Frequentando Umbanda Espiritismo Maçonaria Podemos ter Essa prática É claro que não Esse sincretismo Essa confusão Religiosa Só atrapalha As pessoas Eu tenho Amigos Que são Da Umbanda Do espiritismo De outros grupos Religiosos Amigos Sinceros Verdadeiros Mas nos respeitamos E respeitamos A nossa diferença E aqui É muito bonito Quando podemos Fazer isso Mas não Fazer mistura Quando você Faz a mistura Você não vive Nenhuma Manifestação Religiosa Nem a outra E sabemos Que a inscrição De uma pessoa Na maçonaria O resultado Se chama Ateísmo Prático Qualquer maçom Você pergunta Acredita em Deus Acredito Mas vive Como se Deus Não existisse No nível Dezenove Lá Da Iniciação Maçônica Ele Assume um compromisso De lutar Contra a igreja Mesmo Mesmo que não Seja De uma forma Frontal Então Não dá Para você Ser maçom E pretender Ter vida Sacramental Caríssimos Irmãos Caríssimas Irmãs Que a benção De Deus Possa acompanhar A todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém